Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma... A Paga do Leste! Êêêêêêêêhh Em geral, balanço na mão Se a sangue que vocês quer vê, é sangue que vai jorrar, vai matar ou vai morrer A sangue que vocês quer vê, é sangue que vai jorrar, vai matar ou vai morrer Vem! Uhul! Uhul! Bola, 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 bola Então começo e fecho pra você algo que preste Diga no freestyle sabe que a gente tá na letra Mas é questão de Duke, seu é Mike e Myron Peck Eu sou Tupac e a gente tá na costa, Alex E é isso, a gente faz o free E assim que leva a sequência pra poder evoluir É questão de fazer ser aerossórios no free Mas o retorno tá ruim, quase não dá pra se ouvir Então não quero ver quanto é que você diz, quanto é que faz Quanto é que você diz e mais aquilo que você é Porque fazer o free é questão de evoluir Coisa que você já não faz, cresce o tamanho e só cê É isso que a gente faz aqui nessa pegada Sabe qual é a parada que eu te explico nesse verso? Você até pode usar o cordão do Dragon Ball Mas na verdade a pokebola é você, universo Vem, 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 vem Para com isso Segura o B.A. Derrubar o guardinha, ajuda o ambulante que vocês querem ver Segue! Pegar a mercadoria antes que ele levante que vocês querem ver Segue! Sempre que eu pego o microfone eu sou eu E nunca fico de viagem Diferente da Winnie que tem da cela B Mas não faço porque ela faz é enfocar o personagem Ela quer ser o Tupac E vem falar que aqui é a costa leste Quero que se foda quem é você Eu vi de longe, eu sou frente o oeste Ei, você tá vendo? Hip, hip hop faz isso todo dia Sou frente o oeste ou pode dizer que eu sou até a frente fria Mano, olha que engraçado Eu sou o cordão e se deu pra ver Se eu sou a pokebola você é pequena Então se abrir eu vai sair você Nesse tempo não dá Vou te dizer Só que eu falo que você é a evolução Não, muito pelo contrário O que sai da pokebola é o pokémon em regressão Eita porra Barulho, PC e Halder Da hora, certo? Isso aqui é só pra um, barulho Mad Lab, produções no toque Barulho, quem gostou? Das imãs da Winnie Barulho, quem gostou das imãs de Big Mike? Claramente Big Mike 1 a 0 E quem terminou? Geral com a mão pra cima DJ Fall Solta aquela brava pra nós, por favor Yow, 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 yow Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam Zona! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam Zona! 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 Oh, 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 oh Se for pokémon eu sou vilão igual equipe Rocket Pra você achar que vai ganhar de mim deve ser da equipe Lockett Tá lock da cabeça? Desse jeito não dá Ou eu vou fazer agora você até voltar Eu falei da equipe Lockett Mas com talento mini eu sou gordão Então você é a equipe Pocket Ae, não tem desempenho Então não adianta ser pequeno e não fazer mais tarde do que eu tenho Então tá vendo só você quer zoar o tamanho E vindo da sua parte isso daí eu acho estranho Se pá deve ser porque você já pôde stroke Logo você que chorou gastar só o pubu de bloco Então aí já não dá certo E infelosmente não tá pelo correto Mas tá suave O esquema é ter criatividade e fazer freestyle E sempre que pegar o Mark trazer as verdades Ixi... Ô, você tá ligado qual que é a história, Willis? E aí, DJ? Eu tô ligado, né, Vitoria? Então vem no dedo É assim, é assim, ó Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Essa é a história de um Anouk de Jabává Anouk de Jabává, Anouk de Jabává Essa é a história de um Anouk de Jabává Anouk de Jabává, Anouk de Jabává É Pokémon, o papo, então eu tô relax Cê sabe que eu passo a rima, por isso que eu mando fax Já que eu sou o Pokémon que saí do de você Você é o Pokémon que ele já wins your life Por isso, agora eu digo Amigo, cê falou de Pokébola e é da Equipe Rocket Eu sou o Brockety e te dou um T Cê sabe que é assim Mas agora ele falou de Budipoke e falou da gastação Eu vou falar agora, eu tenho um papo de visão Agora eu vou dizer qual é que é a situação O Pedro que é vendido não vale nenhum do tão Então, é isso que eu digo Mas não quer falar nessas ideias, hein? Sabe que você falou isso aí é só pra poder Arrancar, gritar a plateia Cê falou de Budipoke Agora eu te digo na moral Conversa comigo quando conversar com o Marechal Terceiro! 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 E aí, e aí, família? Neste da mente terceira, mas a gente sempre faz a votação Pra depois não ter menino e suave Aê, nem mais é longas por hoje o dia que começou Para nós, para que nunca aconteça mais de Big Man P�eiro! Terceiro! Terceiro! Teteown! Marechal! Interceiro! Terceiro! E aí, família? Terceiro! Terceiro! Daçaí na sua cara Voltando a mão pra cima! Então levanta a sua mão, levanta a sua mão! Levanta a sua mão! Levanta a sua mão que eu tô vendo E eu tô grande! E outra ideia Nossa, DJ Paul, você não soltou essa, tio Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem De onde vem rim com ix, nós tem que representar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar De onde vem rim com ix, nós tem que representar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem De preto no rap, nós tem o rincão De preto na história, nós tem o Mandela De preto na cena, a gente deu cabela Por isso a mensagem não cai amarela Mas agora eu vou te dizer Do que as meninas, o povo tá cheia É que você é o tipo dos clichê Que só fala e mostra o preto na aldeia Pois é, quando o verso não acabou Agora eu digo qual é que se faz Por isso que a gente tem que reivindicar O que não nos dão e você não faz mais Agora ele vem defender Um ano que falava em urana de ideia Diz, se você se gira Aquela batalha sentado do lado da véia Eu não tava defendendo Simplesmente que você perdeu a linha Eu só falei isso Agora eu que sou vendido Ou você que tá fazendo tudo Pra ganhar uma folhinha Responde pra mim Eu sou preto mesmo E vim de a costa de Salvador Não esqueça que falar que eu sou preto vendido Não faz você ter mais valor Então, veja a parada E eu já te dou uma pedrada E desse jeito a Winnie de comigo Vai sair com a cara bagunçada Você falar que eu defendo a aldeia Engraçado não é minha camarada Porque você fala Essas ideias feias Mas tava lá até semana passada Não é questão... Isso é verdade Isso é verdade Mas vou te dizer Não é questão de defender a aldeia É questão de defender quem luta por você Por isso que eu falo meu truta Teve em da aldeia Mas eu tava lá Não é questão da aldeia É questão do MC Que não soube se representar É Me representar Eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar Você teve que falar Que é pelo Marechal Isso você fala no outro round Isso não te impede de rimar feio Nossa Eu ando com o Marechal Legal Seu novo amigo do recreio É O meu Novo amigo do recreio É meu novo amigo do recreio Mas creio que é bom Por isso você me poupe Melhor andar com o Marechal Em recreio Do que tá andando Com o Budipoque Trouxa Você acha que eu prefiro o que neguinho? Você sabe Budipoque É o caminho pra merda Marechal Você consegue alcançar o caminho Mano relaxa É só uma batalha Se ando com Deus Eu ando comigo Tem diferença de colega de trampo E a gente que chama de amigo Se eu ando com o cara Que ele é desse meio E deixa eu falar Eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feias Então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar Mas eu sou preto E falo pra senzala Agora diz meu amigo Será que o Budipoque Por você pula na bala? Não Por isso que não Que eu digo da situação Defende seu sangue Defende os pretos Que o gueto é o gueto Pendente da ascensão Mano Eu tenho que saber Que eu tô por mim E é em mim mesmo Que eu me inspiro Porque hoje tem vários Pra pular na bala E com você Tem quantos pra correr do tiro? Essa que eu pergunto irmão Ei Você tem que saber Que você tá por você Independente Se você tá pra vencer Ou tá pra perder Antes de pedir barulho pra eles Barulho pra esse round Família O nome foi pesado Certo? Vamos lá Vamos suar com vontade Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas de Winnie Barulho quem gostou Das rimas de Big Mike Big Mike Para a próxima fase Barulho pra Winnie Família Sem mandar O batalha tem um galet Da hora Legal Legal Da hora É isso Tá bom Vai chamei Aí E aí